Agora a gente muda de assunto, viu? A campanha de vacinação contra a gripe já começou em várias regiões do Brasil e aqui no estado não é diferente não. O objetivo do Ministério da Saúde é proteger a população antes do aumento da circulação do vírus influenza que costuma ocorrer entre o período do outono e do inverno. A nossa equipe de reportagem acompanhou como está esse início da campanha na capital. A campanha de vacinação contra a gripe começou oficialmente na capital Vitória neste último sábado. Cerca de duas mil pessoas já receberam o imunizante. A vacina está disponível para o grupo prioritário. São crianças de seis meses a menores de seis anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, professores, idosos com 60 anos ou mais. Em situação de rua, segurança e salvamento, com doenças crônicas ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores rodoviários, portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade. Para receber a vacina é preciso fazer o agendamento. O sistema de agendamento de Vitória, conforme nós já vínhamos utilizando tanto para a vacina da GovCovid como para outras campanhas, é através do site agendamento.vitória.es.gov.br. Lá vai ter dois grupos, influenza grupos prioritários e influenza idosos, crianças e gestantes. Então as pessoas podem ali se autodeclararem e procurar as unidades. Importante trazerem os documentos que comprovem a sua condição. Por exemplo, se eu for professor, que eu possa trazer a minha declaração de ser um professor de sala de aula. Se eu for um portuário, minha carteirinha de trabalho. As crianças que tragam o cartão de vacina. E todos esses grupos, então, têm uma forma de comprovação para que você possa se vacinar. São 28 salas de vacinação. Além de horários estendidos, também tem atendimento aos sábados. Todos os sábados e agora também nesse próximo feriado, nós teremos algumas unidades abertas.